Seis homens foram detidos em Brodós, que suspeitos de invadir uma residência ontem à noite na Vila Cristal. Segundo a polícia, a quadrilha rendeu os moradores, entre eles uma criança de 10 anos, e levaram televisores, joias e celulares. Com o bando foram apreendidos entorpecentes, dinheiro e o carro usado no roubo ao imóvel. O caso continua sendo investigado.